Vamos fazer o seguinte, Leonardo Gonçalves vai trazer mais informação pra gente agora no Balanço Geral. Um guindaste caiu sobre uma casa em Anápolis. Como é que foi isso aí, Leo? Conta pra gente. Boa tarde. Esse acidente, Luares, foi ontem. Foi um acidente horroroso, né? Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Aqui ao lado da casa da dona Carmen Lúcia tem uma obra, tá construindo um prédio. E um guindaste, a parte do guindaste, caiu aqui sobre a casa. Dá só uma olhada aqui. Olha, esse IPVC tá todo retorcido. Fazia parte, então, da cobertura de um cômodo de comércio. Já foi feita a limpeza aqui por parte da construtora. Já fez a limpeza aqui do terreno, do local onde o guindaste caiu. Mas a dona Carmen Lúcia vai contar como que foi esse acidente aqui. Foi ontem de manhã, né? Boa tarde pra senhora. Boa tarde. Foi, sim, por volta das dez e meia, mais ou menos. Eu estava na minha casa e, de repente, a gente só ouviu aquele barulho que a gente sabia de onde que vinha. E era um barulho, assim, muito forte. Eu fiquei nervosa. O meu filho falou pros meus netos, que eu tenho dois netos, sentarem no chão. E ele falava, que que é isso, meu Deus? Que barulho é esse? Foi tudo muito rápido. Quando acabou o barulho, a gente correu pra cá, aí a gente deparou com as coisas tudo no chão, né? Com os estraços, tudo no chão. Foi, sim, muito horrível. E a gente tá vendo as imagens agora, ao vivo, do Douglas Lopes. Essa rachadura aqui foi causada, então, pela queda desse guindaste, inclusive, o Luares. O Douglas vai mostrar pra gente que toda essa área tá comprometida, por isso tem várias escoras aqui. A própria construtora colocou escoras nessa laje, porque há risco de queda, né? É isso mesmo. Eles colocaram, eles vieram imediatamente e falou que ia colocar as escoras, porque poderia vir abaixo, porque comprometeu toda a laje da casa daqui, do comércio. Aí eles já fizeram as escoras, já limparam e falaram que tá só esperando a gente pra poder dar início à reforma. Tem um buracão ali no teto da laje. Aquele buraco que a gente tá vendo agora foi o ponto em que o guindaste caiu, né? Não. Onde ele caiu foi lá dentro. Ali, acho que ele bateu e depois caiu no outro ponto. E aqui não tinha ninguém no momento da queda? Não, graças a Deus não tinha ninguém. A gente tava por lá de lá. Aqui as crianças brincam de bicicleta aqui, mas graças a Deus não estavam no momento. Inclusive, Oluares, o irmão da dona Carmin Lúcia, ele é acamado, ele tava dormindo no momento. Nesse quarto aqui, que fica bem próximo, a gente vê que só tem um cômodo separando, que é uma sala aqui. Então, por muito pouco, se esse guindaste fosse maior, poderia ter atingido, causado uma tragédia. Como a dona Carmin Lúcia disse, ela tem dois netos que ficam brincando. Aqui nessa área poderia ter acontecido uma tragédia. É, isso mesmo. Porque eles ficam andando de bicicleta, como hoje a gente não pode achar na rua, né? E eles ficam andando de bicicleta aqui. Aí, no momento, graças a Deus, eles estavam dentro de casa, da minha casa, que é do outro lado, e eles não estavam brincando. Graças a Deus. Por sorte, também foi o guindaste menor, não foi aquele grande que vai até o alto do prédio em construção. É, eu acho que era, né? Um menor, né? O barulho foi terrível. O barulho foi. Foi um barulho imenso. A gente não sabia o que é que estava acontecendo. Foi um barulho, assim, muito horroroso. Pois é, Aluares. Nós entramos em contato com a empresa, com a construtora, em nota. A Emisa, incorporadora, informou que, desde quando aconteceu esse incidente, a queda desse guindaste, desse equipamento de construção civil, a empresa prestou, então, os devidos atendimentos. A moradora aqui já fez a limpeza, fez escoras. Os técnicos da empresa estão avaliando os estragos, se essa construção está condenada, e ela disse que vai ser ressarcida. Ou seja, a empresa informou que vai ressarcir a dona Carmen Lúcia, mas fica o alerta aí, né? Ao lado de uma construção grande, um prédio residencial, e esse equipamento acabou, então, se desprendendo e caindo sobre a casa dela. Como a dona Carmen Lúcia disse, tem dois netos que brincam sempre aqui. E, por sorte, graças a Deus, uma tragédia não aconteceu, mas fica aí. Danos, muitos danos materiais, né? É, isso, os danos materiais e, assim, o medo que fica, porque a gente não sabe como vai ser daqui pra frente até acabar a obra, né? Porque eles vão ressarcir, vão arrumar tudo, mas o medo continua, né? A gente não sabe como que vai ser, se pode acontecer novamente, né? É isso mesmo, fica um medo muito grande aí, né, Aluares? Obrigado, Leonardo. Muito susto, né? E fico alerta, né, para quem trabalha na construção civil, porque, normalmente, o que ele faz? Esses guindastes, ele tem aquele gancho que vai içar o material de construção, cimento, massa, material, tijolo, tudo que sobe, e, do outro lado, ele tem um ponto de equilíbrio, que, normalmente, é um bloco de ou concreto ou de ferro muito grande, que, se aquilo se soltar ou desequilibrar, pode provocar uma tragédia, né? Fica aí o alerta para quem trabalha com esse tipo de material. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela informação.